A proposta que nós aprovamos significa que um cidadão que conseguir um emprego, sendo ele beneficiário do Bolsa Família, ele por seis meses poderá continuar recebendo, concomitantemente, com seu salário formalizado em carteira, também o Bolsa Família. Porque hoje é um desestímulo das pessoas se formalizarem, porque tem receio, que não dá certo no emprego, que tem demitido com um, dois meses, e aí prefere ter a segurança do Bolsa Família. Portanto, é uma luz que se abre no final do túnel. Nós queremos a qualificação daqueles que recebem o Bolsa Família. Isso consta do projeto. E a possibilidade deles estarem estimulados a buscar a formalização, a sua reinserção no mercado de trabalho. É um avanço. Felizmente, com o apoio de setores da base governista, que não se sujeitam ao comando do Palácio do Planalto, que tentou comandar essa votação, nós conseguimos essa aprovação. Vai ser assim na CDRH e vai ser assim no plenário. Porque eu duvido que um senador da República queira ir para essa disputa eleitoral ou participar da campanha eleitoral, dizendo que está contra os beneficiários do Bolsa Família.